No ciclismo, os dragões não param de pedalar para as vitórias. No primeiro dia do Grande Prémio Torres Vedras, troféu Joaquim Agostinho, mais um triunfo portista. Esta competição, que surge como último teste antes da volta a Portugal, arrancou no Turcifal, com prólogo de 8 km. O Sporting Tavira com o Rinaldo Nocentini tentou fazer frente aos portistas, mas acabou na terceira posição com o tempo de 10 minutos e 35 segundos. O italiano gastou mais um segundo do que Gustavo Veloso. O corredor do W52 Futebol Clube do Porto foi segundo neste prólogo. O galego pedala para chegar ao melhor momento de forma da temporada, para tentar o assalto à terceira vitória consecutiva na volta a Portugal, este ano de dragão ao peito. Quem continua a soltar chamas nos contrarrelógios é Rafael Reis. Quatro contrarrelógios em provas nacionais, quatro vitórias. Depois da volta à Bairrada, do Grande Prémio do Dão e do Grande Prémio Jornal de Notícias, novo triunfo do corredor de Palmela, agora no prólogo do troféu Joaquim Agostinho. Rafael Reis deixou Gustavo Veloso a 15 segundos. Nos 8 km do traçado no Turcifal, gastou 10 minutos e 19 segundos. Reis foi coroado o primeiro líder da competição. Como tem acontecido durante o ano, o meu principal objetivo é vencer os contrarrelógios, principalmente estes mais curtos, que têm desenvolvido um trabalho bastante bom e têm dado frutos. Vamos ver como é que corre agora daqui em diante. Amanhã, um dia com uma chegada ao alto, eu não preparei esta corrida como preparei outras, como por exemplo a Bairrada, o JTN. Pronto, tive aqui um período de descanso, mas sinto-me com força e vou tentar defender da melhor maneira. Com a vitória de Rafael Reis, o segundo lugar de Gustavo Veloso e o décimo de Raul Alarcon, o W52 Futebol Clube do Porto também lidera por equipas. O melhor jovem foi o colombiano Aldemar Reis. Rafael Reis defende esta sexta-feira a camisola amarela do troféu Joaquim Costinho. Na primeira etapa em linha, 179 km desde a Ventosa até ao Alto do Monte Junto.